E aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com o vídeo número 167 de X-Prain 11. Tô aqui com o Airbus Aquecente-Sefiente-Nel-Calatã-Brasil, pra fazer um fold de São Paulo-Guarulhos, vou cantar pro Rio de Janeiro-Galeão. Eu vim com o Avião Particular Executivo, mas vou focar com o fold comercial. Eu compreendi só que substituí a esse Airbus Aquecente-Sefiente-Cassar-Sign pelo Caflet Fecor, galera. Em relação ao número de bugs, galera, de bugs que essa aeronave tem. Só que o Caflet Fecor Cacarbo, estava em promoção por causa da Caflet Fricing, galera. Mas espero que agora, pro Natal, esqueça de promoção de novo, aí eu vou adquirir ele, tá? Mas aí por enquanto eu vou fazer um fold como esse Cassar-Sign, tá? Eu tinha perdido com o Facebook, com o canal, galera, mas eu consegui recuperar. Bom, embarque encerrado, bora lá. Bom, embarque encerrado, bora lá. Come um 1, joga ou uma parabenização. Agora, vamos lá, reasonable. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok, então as portas e gemelas estão fechadas. 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 Se for um acento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu acento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça, afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infle o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras caíram automaticamente acima do seu acento. Puxe a máscara, coloque a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Repuração que é colar sem alcoriçada. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Abertura de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigado. Obrigado. É como eu falei, eu quero adquirir o Airbus. Aprecê que se finge que a Freight Factor, galera, porque o que é isso é melhor que esse caçar sign? Obrigado. 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 Sim, sim, sim. E recebemos aplausos, galera. Sim, sim. 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 Sim.